Agora no Repórter MT, eu converso com o Júnior Macanhã, ele que é diretor CDR, e entre os assuntos, o crescimento dos empregos temporários neste período. Para o comércio, Júnior, qual a expectativa, o que na prática já vem acontecendo? Bom, uma grande satisfação estar aqui, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de nós levarmos para os Cuiabãs, os Mato Grossenses, o nosso otimismo em relação ao comércio no mês de dezembro. Nos últimos cinco meses nós tivemos crescimento de emprego, e quando nós temos crescimento de emprego, nós temos crescimento de renda. E mais rendas significa mais dinheiro no bolso das pessoas, e as pessoas com dinheiro no bolso vão às compras, vão ao consumo. Então a nossa expectativa é de que nós tenhamos um dezembro muito bacana, muito legal, com muitas vendas, e que todos os comerciantes, todos os empresários consigam atingir seus objetivos. Em relação aos empregos temporários, qual que é a perspectiva de crescimento neste período? Então, o núcleo de pesquisas da Universidade Federal de Mato Grosso, pelas pesquisas, indicou que no Mato Grosso contrataremos, em média, 1.200 pessoas. 40%, 45% em Cuiabá e Varzegrande, o que significa um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, isso demonstra que realmente os empresários, os empreendedores estão bastante otimistas em relação a este mês de dezembro. E quais são os motivos desse otimismo? Você também que é um empresário já há tanto tempo, né? Sim. É, assim, tem três, tem cinco meses já de crescimento de emprego. É, a perspectiva de um novo governo, de um novo presidente, isso sempre gera um otimismo no brasileiro. E aí o brasileiro, como é um povo basicamente bastante otimista, né? Ele retorna às compras, porque o que a gente sabe? Hoje nós temos 62 milhões de pessoas no SPC, nível Brasil. Estamos fazendo agora um mutirão da conciliação aqui em Cuiabá, lá na CDL, que vai até o dia 14. Que é o Limpa Nome, né? Limpa Nome, isso. Limpa Nome, SPC. E a gente está surpreendido com o sucesso. Isso significa que mais consumidores, tirando o seu nome do SPC, vão poder ir às compras. Isso aí gera esse otimismo todo e gera essa expectativa de crescimento de venda. Essa campanha Limpa Nome, SPC, quais dívidas ela envolve? São todas as dívidas que as pessoas estejam cadastradas no SPC. Pode ir lá fazer esse mutirão. Mesmo seja dívida com banco, prefeitura, água, luz, tudo? E é importante se alentar que os descontos estão extremamente positivos e bons, excelentes para facilitar, para realmente botar essas pessoas de volta no consumo. Porque a pessoa, quando está no SPC, normalmente ela não consegue consumir, tem seu crédito negado. E a ideia é justamente essa, fazer com que essas pessoas voltem para o consumo. E isso aí está sendo alcançado com grande êxito. Especialmente quando as pessoas têm, muitas vezes, prestações, né? Deixa eu te pagar uma prestação, aquilo ali acumula, vem a segunda, aí vem a terceira, os juros aí não conseguem mais quitar suas dívidas. É, então, e os juros lá estão sendo bastante reduzidos, viu? Até reduzidos a zero. Sério? Olha aí, gente, então tem que ir lá. Tem muita gente ainda no SPC. Tem, mas eu não tenho o número fechado aqui, mas eu sei que a nível Brasil são 62 milhões de brasileiros. Ou seja, nós temos uma população de 208 milhões. Se nós tirarmos as crianças, nós caímos aí para 180 milhões de brasileiros. Ou seja, eu vou ser cinegrafista que um de nós três está no SPC. Nós temos um terço, um de cada três está no SPC hoje no Brasil. Então é muito importante fazer esse resgate para que essas pessoas voltem ao consumo. E isso aí está acontecendo por quê? O que eu volto a dizer, pelo quinto mês consecutivo, nós estamos tendo geração de emprego. Emprego significa renda, significa consumo, significa prosperidade na realidade, né? Isso que nós precisamos no nosso país. E um alerta, né, para quem está nos assistindo, é em relação às falsas campanhas de negociação, né? Então tenha muito cuidado em relação a e-mails, a telefonema, saiba realmente se isso é da procedência correta, né? Buscar, quando a gente fala, CDL, é um espaço de credibilidade. Porque também acontecem esses oportunistas golpistas. Sim, golpistas. Que procuram enquanto as pessoas entram nessa. E é uma época muito propícia, né? Porque as pessoas estão com o décimo terceiro, todo mundo sabe que tem mais dinheiro circulando na cidade, no estado. E as pessoas usam disso. Então é importante que a pessoa se dirija ao CDL, está muito tranquila, as salas climatizadas, as atendentes estão bem preparadas. E eu tenho certeza que terão um atendimento excelente lá. Júnior, você tem ampla experiência no comércio. Como que você avalia a compra pela internet? Cuiabá já aderiu ou a gente ainda está iniciando? Quais são as vantagens da compra da loja física e da compra pela internet? E é possível a gente ter as duas juntas? Hoje tem muitas lojas praticando o seguinte, você compra pela internet e vai buscar na loja. Que é um processo muito interessante, um processo novo que as pessoas estão colocando agora. A compra da internet vem crescendo, dois dígitos ao ano. Não tem como você coibir isso. Até porque hoje você anda na rua e todo mundo está com o seu smartphone, com o seu celular. E naquele momento pode clicar, vai no Instagram, Facebook e fazer a compra. O que eu vejo de vantagem na loja física é que a pessoa pega o produto. Uma camisa. Muitas vezes você vê ela bem vestida no manequim, mas na hora que você pega o tecido não tem aquele toque que você gostaria que ela tivesse. Então assim, a grande vantagem da venda física, primeiro que ela tem uma tendente que possa orientá-la em termos de moda, em termos de como vestir, com o que vestir. E segundo que ela pode realmente pegar no produto e sentir o produto. E você disse a tendente. Hoje, quais são as qualidades que mais se busca para trabalhar em comércio e em atendimento ao público? Eu digo isso porque o crescimento de 40% em empregos temporários. Muitas pessoas já estão vislumbrando que 2019 seja melhor que 2018. E para ficar que esse temporário possa ser definitivo numa loja. Quais são as qualidades? O que um profissional na área de vendas precisa ter? Bom, primeiro ele precisa ter disposição e dedicação. E vontade de aprender. Porque o processo da venda, ele é um constante aprendizado. Eu vou atender você, você é um perfil de cliente. Vou atender o Gordo é outro perfil de cliente. Então é importante que as pessoas estejam dispostas a receber informação, dispostas a aprender. E principalmente ter a disposição também de estar no ambiente, participar e fazer, trabalhar em equipe, que é muito importante. Hoje, um ajudando o outro, colaborando com o outro. Para fazer com que realmente o cliente saia satisfeito da loja e que retorne à loja. Porque hoje, Ana, o principal não é só você dar um bom atendimento ao cliente. É você fazer com que o cliente fidelize na sua marca para que ele retorne até você. Retorne até você de uma forma até espontânea. Porque, poxa, eu tinha um bom atendimento lá, sanário minhas dúvidas. Eu vou voltar lá porque lá eu sei que eu vou. Se eu não encontrar o produto, eles vão me indicar onde tem. Então, assim, o importante é ser transparente, ter dedicação. E principalmente, fazer com que o cliente saia satisfeito. Nesses grupos de Facebook, de atendimento, de comércio mesmo, de compras em Cuiabá, um dos pontos mais criticados é em relação justamente a esse atendimento. Então, Cuiabá já há um tempo tem essa reclamação dos consumidores sobre atendimento. Então, apesar de toda essa informação dos empresários, de todo esse treinamento, o que acontece ainda que a gente ainda não tem um atendimento de excelência em Cuiabá? Lembrando que o investimento em treinamento é constante. Nós temos agora o Senac, que a partir dessa nova gestão da Fê Comércio vai realizar muitos treinamentos. E eu acredito que a tendência é que o atendimento melhore. E eu acho que o consumidor está certíssimo em reclamar. Ele realmente tem que reclamar, fazer valer o seu direito, porque o dinheiro é dele e ele tem que gastar no lugar que ele se sinta à vontade, que ele se sinta prestigiado, que ele se sinta com bom atendimento, que ele se sinta principalmente valorizado. E o proprietário cada vez está mais presente nas suas lojas. Mas isso também é importante, porque isso é aquela máxima do dono, é a inspiração, é o espelho da loja, isso é verdadeiro. É o olho do dono que engorda o boi. O olho do dono que engorda o boi. Então, a gente sente isso, circulando no shopping, circulando no comércio de rua, a gente sente que cada vez o dono está mais presente, cada vez participando mais, até para que ele também tenha esse relacionamento com os seus clientes e para fazer também, Ana, que evite que a rotatividade seja tão alta, porque a rotatividade no comércio de Cuiabana ainda é elevada em relação aos outros estados. E atrapalha. E atrapalha, porque você investe na pessoa, você dá treinamento, a partir do momento que ela chega num nível de excelência, de atendimento, ela miga para outro segmento, ou para outra loja, ou para outro setor. Hoje o comércio está valorizando mais experiência, qualificação, ou a disposição em trabalhar? Eu acho que o ideal seria a união das três, experiência e disposição, porque o que nós queremos, na realidade, é que o cliente saia satisfeito e retorne. Esse é o grande objetivo de todo esse treinamento, de todos esses incentivos que são dados para os nossos vendedores, para os nossos colaboradores. Em 2019, quais os desafios que os lojistas estão pontuando? Então, assim, hoje um empresário pode gastar até duas mil horas preenchendo papelada para o governo. O que nós esperamos, isso dá em média 83 dias. Então, são 83 dias de trabalho meio que inútil, na realidade. O que a gente espera é que o governo diminua isso. Não é uma burocracia pura. Não é a função da empresa que vende, por exemplo, essa parte burocrática. Mas ela tem setores que são feitos só para isso daí. O que a gente espera é que o próximo governo estadual, o próximo governo federal, que vejam isso como os outros, façam essas reformas e diminuam isso. Porque as pessoas hoje, muitos dos empresários, têm o foco voltado para a burocracia, perdem muito tempo voltado para a burocracia, quando na realidade eles podiam estar voltados para fazer o marketing melhor, para treinar melhor suas equipes, para dar mais atenção para os seus clientes. Mas, infelizmente, nós temos hoje no Brasil empresas que até 2 mil horas, 83, 84 dias, perdidos simplesmente fazendo papelada para o governo. E a expectativa em relação ao Estado, ao Brasil, para o próximo ano de 2019, é com foco em vendas, em foco nas lojas, no comércio? Então, nós temos um novo presidente que escolheu uma equipe econômica altamente capacitada. Nós esperamos que ele dê liberdade para essa equipe econômica trabalhar. Mas eu falo assim, não adianta só a equipe econômica ser de excelência, porque nós temos que ter também um governo de excelência. O presidente Temer, que está saindo agora, tinha uma equipe econômica excelente também. Mas, por se envolver nos casos de corrupção, acabou que atrapalhou. A reforma da Previdência não passou. Ele ia fazer uma reforma trabalhista 2.0, diminuindo os encargos, que hoje são muito caros em relação ao de folha de pagamento, não passou justamente por causa desses envolvimentos de escândalo e corrupção. Então, assim, de nada adianta a gente ter uma equipe econômica excelente se o governo como um todo não for excelente. E eu acredito que a equipe que o presidente Bolsonaro até o momento colocou é uma equipe de excelência. Então, nós esperamos que faça a reforma tributária, facilite investimentos, porque investimento é geração de emprego, geração de emprego, geração de renda. E o Brasil, nesse momento, tem aí 13, 14 milhões de empregados. O que nós precisamos é incentivar os empreendedores, incentivar os empresários. Lembrando até que o Estado não produz um emprego. O Estado não produz nada. Na realidade, o Estado sempre está, de uma forma ou de outra, tentando aumentar impostos e tirando mais dinheiro da sociedade. Impostos que, a gente percebe, tem sido muito mau gasto pelos governos que estão aí. Então, nós esperamos que diminua os impostos, diminua o Estado, que tenha mais liberdade, que as pessoas possam investir mais. Júnior Marqueiano, entrevistado de hoje.